A gente tinha o Chico Laga, a gente colhia o nosso primo, o primo seria, depois ele tinha se amanhã e tinha que ir lá, e a senhora ele tinha Morasca. Mas ele tinha tucurito com uma santa, sem decola e tudo, estava cedo. Mas ele tinha tucurito com uma santa, jogava a carta e sempre tinha Nivela, porque era Ele sempre joga essa passatempo, né? E aí, depois, ele começa a sentir essa... Né cole, né? Tuká, tuká e tukáro, né? Né toba. Né toba, pois é calambot, né? Né senti-la diá. Né bolo, né oan. Né oan, mano e Paulo. Para... Comunici. Comunici, também senti-la diá. E todo momento, né? Né oan. Né oan. Né, né oan. Né oan. Né oan. Né oan. Né oan. Né senti-la de que falei. Mas, de repente, senti-se até a fila falha, a fila falha, e senti-se o diagnóstico. Então, não fui para o hospital, não fui para o hospital. E fui para o hospital, mas parei-se que fui para o hospital. E fui para a clínica Stanford. E fui para o hospital. Exatamente, ele não foi. E o Dr. Foutryman, não foi que ele morava. Ele morava. Ele desculpa, desculpa, não foi que ele morava. Então, eu tenho...